Jornal Ayanguera, primeira edição, oferecimento, moinho fino, a delícia que é o nosso café, de todos os dias, puríssimo. E iogurte e também, o sabor da vitamina Y, em novas embalagens. 11 horas e 45 minutos, muito bom dia pra você, J1 no ar, com uma novidade, nosso novo estúdio. Com mais recursos, pra levar a informação da melhor forma até você. Um espaço mais moderno, a serviço da notícia. Claro, uma coisa não muda de jeito nenhum, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece de mais importante em Goiânia e em Goiás. Por isso, já vou começar chamando aqui, nossa repórter Giovana Dourado, que tem informações sobre mais uma reunião que aconteceu em relação à greve de servidores da educação aqui na capital, né Giovana? Lílian, um momento muito esperado, deve acontecer daqui a pouco uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça de Goiás. O desembargador e duas conciliadoras vão mediar aí, tentar um acordo oficial entre a Prefeitura de Goiânia, Secretaria Municipal de Educação e o representante, o sindicato que representa os administrativos que estão em greve há 43 dias, Lílian. Tá certo, Giovana, obrigada por essas informações. Vai trazer as informações completas pra gente ao longo dessa edição do Jornal Anhanguera. E você vai ver também que começa hoje o período de matrículas pra rede estadual de educação, pros alunos que estão indo para os anos finais do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Vamos explicar direitinho o que os estudantes precisam fazer. Você também vai ver que uma mulher morreu em Caldas Novas, atropelada pelo próprio carro. Os filhos dela estavam dentro do veículo. Fique atento, a Secretaria Estadual de Saúde vai disparar mensagens de texto pra quem está na fila única de cirurgias eletivas. Nós vamos explicar pra quê e o que você vai ter que fazer quando receber essa mensagem. Comer fora de casa tá custando os olhos da cara. O aumento médio no preço do PF subiu 60% nos últimos anos. Haja dinheiro pra manter esse hábito que pra muita gente é uma necessidade, né? E a Defesa Civil fez um alerta de risco muito alto por causa do calor. E como a temperatura afeta as crianças nesse período, hein? Nós vamos falar sobre isso. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro e o Jornal Anhanguera já está no ar. Pra você, então, vem com a gente. Olá, muito bom dia pra você. 11 horas e 48 minutos. A gente começa o Jornal Anhanguera de hoje falando da quadrilha de tráfico de drogas que fez um pouso não autorizado na fazenda do cantor Leonardo em Jussara na última sexta-feira. O casal, que estava numa caminhonete e morreu durante a ação, já tinha antecedentes criminais. A Ludmila Rodrigues chega agora com as informações desse caso atualizadas pra gente. Oi, Ludmila, bom dia. Oi, Lilian. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha, viu? Então, eu vou conversar agora com a Polícia Militar, o comandante da...